E aí E aí cara Agora estás, agora estás, bora, continua Não, não, estás a bater, estás a bater Deixa eu ver pra aí Oh caralho Olha filha da puta de barco que está a andar sozinho Olha, olha, é então O que é que estou a fazer? O que é que é puto? O que é que é puto? Vai fazer impossível, vai meter o barco ao chão Olha só Olha o que mano, agora vai ele Pum, ai caralho Puto, você acha que isso parecia puto? Quando o cu é muito apertadinha, sabe ver? Ai, por que isto é muito solto aí, traga Ai, por que isto é muito solto aí, traga Ai, desculpa, desculpa Ai, desculpa, desculpa Ai, desculpa, desculpa, desculpa O que eu estou a fazer? Oh, mira Segue a luz, segue a luz Come on, toma, toma Ai, tem me entrada por trás Olha, não é, nem digam F***eu f***eu ai 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 a ta pata no ar ele a da nação toma ai 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 vai ganhar uma cara vai ganhar uma cara vai ganhar uma cara o que é isto? Isto é o sunset isto é o sunset aqui isto é a discoteca pera ai pera ai mano pera ai deixa eu fazer uma coisa rápida ... ... let me go ... ... fellows ... ... ... ... Cadê? Cadê? Fá quieto, cara! Espera aí, espera! A liga é essas luzes! Liberta-te! Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite. Acabada de dizer chiste! Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite. Toda a noite! Uh! Uuuu! Tinha picareta! Tinha picareta! Tinha picareta! Tinha picareta! Toda a gente sabe! É uma verdade! Coração que ama não tem idade! Tinha picareta! 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 Ox Okay Jamiu! Toda a gente fala! Sem estresse! Não sei se estás por aí hoje Ainda ou se eu estava a criar! Ah estava aqui estendido! . 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 Você não vai levar a lei! Você não vai levar a lei! Você está indo mexer, olha! Ai, caralho! Tomei lá. Que foda me agradeço, você vai entender? Eu não vou te lembrar. Foda-se! Ai cara, só para não tais me tratar de amar a ti marido. Não tais nada que nem tais se entenderem. Ei, cara. Calma no barulho. Oh, estava aqui na galhofa. Ai, fiquei aqui entalado. Ai, socorro, socorro, estou aqui entalado. Isto é muita potência. Vamos à prima. Té logo, té logo, vó, mi. S'il me plé. Au revoir. Nonani. F*** você. F*** você.